Oi gente, mais um vlog pra vocês, segundo vlog aqui em Sampa. A gente tá no YouTube Space, olha que show! A gente vai gravar aqui, temos o espaço até as 3 da tarde e a gente vai gravar horrores, que a gente pode gravar horrores. Gente, é surreal. É tipo muito cenário em todos os cantos que você olha, é cenário, cenário, sabe? É tipo muito show de bola, estamos apaixonados, irmãos, e vamos tentar filmar muito pra vocês enquanto a gente grava aqui. Oi gente, eu sou a Lava Nassar, sempre e sempre amigas, eu sou a Lava Nassar, eu sou a Lava Nassar, estamos todos sempre e sempre amigas aqui, isso é tipo uma coisa que acontece com uma vez a cada mil anos, mas a gente veio hoje gravar a tele, quem é mais provável? Gente, acabamos nosso horário no YouTube Space, agora já já vai pra casa, porque a gente tem um monte de vídeo pra agitar, um monte de coisa pra fazer. Amanhã a gente quer conhecer a liberdade, a gente vai levar vocês com a gente, dependendo do celular, dá pra gravar, né? Porque eu não sei se é pregoso. Não, acho que é de boa. Tá de boa? Mas foi bem legal aqui, a gente gravou em vários lugares, usando uma câmera que custa mais que meu vinho. Então, só serão alguns vídeos maravilhosos, tá? Depois a gente volta ao normal, infelizmente. Mas é isso, daqui a pouco a gente filma mais. A gente vai filmar um pouquinho lá na frente pra vocês verem como é. Gente, agora a gente veio aqui na cultura do Conjunto Nacional e, cara, eu tô muito chocada com esse lugar. Tipo, ó, é fantástica. Achou o amor da sua vida? Hã? Achou o amor da sua vida? Gente, achei o livro da minha vida. Uma morte horrível. Acho que é a coisa que eu mais digo. E é quadrinhos, meu Deus. Olha isso aqui. Olha, se não é de hoje eu moro. É isso pra dar e vender. Estou pensando em, estou seriamente pensando em assaltar isso aqui. Gente! Mas os preços também não ajudam, né? Daquelas que compram livro pela capa. Também essa capa. Isso é uma bíblia. Gente, olha esse HQ. Não é um HQ, é uma revista. Essa capa dura a minha boca. Sim. Não é um HQ. Vamos lá. Temos, enquanto uma pessoa presta atenção na coisa, a outra presta atenção no Facebook. Tem uma da Lívia, vem lá, vem lá. Gente, assistimos este filme ontem. É maravilhoso, tô louca pelo livro. Tchau. 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 com o coco eu sempre quis experimentar isso não se não é todo não porque a reagem que é muito caro Gente, Coca-Cola Cherry, sabor cereja, é bom, mas a gente prefere a Coca-Cola normal. A verdade é que o gosto de cereja só aparece, ela é mais fraca e o gosto de cereja só aparece quando você engole a Coca, tipo, fica aquele, parecendo que seja o pomo house de cereja, aí fica aquele gosto na boca, mas só, assim é muito cara pra pouca coisa. Outra coisa, a gente até pensou em comprar uns negócios pra gravar, mas gente, que que eu falei, não, 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 não. Nem parcelado em 5 meses, sem juros do cartão de crédito do pastel de flango. Gente, eu não consigo não pensar em pastel de frango. Eu não. Flango, é frango. É frango. Gente, eu nunca vi tantos japonês, chinês, asiáticos juntos. Mudou? Isso é uma ajuda? Isso não é um bullying, tá? Eu tô achando tão bonito e eu queria ter os olhos puxados. Por que eu não tenho os olhos puxados? Fica aí. Não é japonês, não é chinesa, não é micoleano. Por que você gosta de acabar com todos os meus sonhos? Porque é legal. Fica aí o questionamento. Visivelmente, maquiagem aqui, né, gente? Aqui não é barato, mas é top, topíssimo. Quem sabe na próxima vinda a Bienal, quando tiver com o dinheirinho. Oi, gente. Olha que pincel bonitinho. Nossa, olha o preço do pincel. Meu Deus. As unhas são legais. Tem esse repostiço. Ah, eu sempre quis provar isso, dizem que é muito bom. Ah, essa é a melhor cola que eu coloco assim. Ah, essa é a melhor cola que eu coloco. Gente, olha essa loja. Olha isso aqui. Olha. Olha, a gente não tá sabendo lidar com essa loja. Gente, tipo, fãs, venham aqui porque vocês vão achar o mundo. Pena que a gente não tem dinheiro pra levar o mundo pra casa. A sede, Game of Thrones, Deadpool ou Spider-Man? É Deadpool, amiga. Ou o Spider-Man do lado? É Deadpool e Spider-Man. Eles se pegam um outro lado. Gente, o boy da minha vida. Um grita. Desculpa. Não. É que eu não me controlo quando eu vejo Thor. Tem todas as casas de Hogwarts. Tem as Hogwarts. Tem um piratempo. Tem um fogo. Tem tudo. E tem mais um monte de coisa pegada. Gente, tem orelhinha, meu Deus. Eu quero uma orelhinha, gente. Eu não vou saber voltar pra casa sem orelhinha. E tem canecas. A loja Anime Play fica aqui no segundo piso? Primeiro. Primeiro piso. Na Liberdade. De onde? Primeiro piso de onde? Sogoplaza. Sogoplaza. Primeiro piso do Sogoplaza na Liberdade. Vou deixar escrito aqui. O El vai deixar escrito aqui. Gente... Gente, tem muita coisa legal aqui. Olha pro espelho. Tem muita coisa legal aqui. A gente quer levar, tipo, a Liberdade pra casa. Como faz? Não tá dando. Não tá dando. Estamos sabendo. Olha isso aqui, gente. Tem um negócio de gueixa. Um kimono de gueixa, gente. Não sei o que que é isso, mas eu quero isso pra minha vida. Eu super sairia na rua. Opa, aqui. Eu super sairia na rua com essa roupa. Eu super sairia na rua. É fazer um... Gente, é muito top. Eu quero isso pra minha vida. Tem um monte. Olha esse vestidinho. Olha que coisa mais maravilhosa pra trabalhar. Ó. Eu super iria trabalhar com esse vestidinho. Aff. Eu tô muito indignada, tá? Só parece que eu gostaria de deixar isso aqui guardado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É assim, e tá muito bom. O Leo está tendo sua primeira experiência com salmão. Vai. Tudo bem que foi com garfo, né, mas... E sem shoyu. Sem shoyu? Sem shoyu. Então, gente, a gente acabou de sair do restaurante japonês. Tiramos a virgindade de japonês do Leo. Como foi a experiência, Leo? E o pombo? Aí agora a gente está indo na Catedral da Sé, porque a Bárbara não conhece. E ela está se sentindo no Polo Norte, porque está 21 graus. E ela nunca... Eu não treino. Acho que ela nunca sentiu essa temperatura na Bahia. Então, quando a gente chegar lá, a gente vloga mais. Gente, quando o vlog não fica pequeno, ele fica imenso. Então a gente vai cortar esse vlog aqui na metade, e aí depois vocês têm o resto do vlog, porque ele está, tipo, muito, muito, muito gigante. E no último vlog a gente coloca o último dia de Viennall para vocês também. Beijo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no joinha, que ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo nas nossas redes sociais. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. As nossas estão aqui embaixo pra você seguir também. Super beijo e até o próximo vídeo.